Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos falar sobre o biólogo e explorador escocês chamado James Murray. James Murray foi um biólogo e explorador polar que participou em 1907 de uma expedição para explorar o continente Antártico, liderada pelo explorador Ernest Henry Shackleton. Ele também participou da expedição para explorar e mapear a região da selva do Peru e Bolívia com o explorador Percy Fawcett. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. James Murray foi um explorador, cientista e aventureiro. Murray deixou sua marca no mundo através de suas expedições, pesquisas e contribuições para a ciência. Ele nasceu em Glasgow, na Escócia. Ele era filho de William Murray, um dono de mercearia, e de sua esposa, Janet Murray. Ele estudou zoologia na Universidade de Glasgow e também teve aulas de arte. Em 1902, ele auxiliou o oceanógrafo Sir John Murray em um mapeamento batimétrico nos lagos de água doce da Escócia. Nesta época, a ciência e a tecnologia estavam em constante desenvolvimento na Europa, e a Escócia não era exceção. Os cientistas escoceses como James Murray e Sir John Murray estavam na vanguarda de pesquisas em diversas áreas, incluindo a oceanografia e a biologia. O mapeamento batimétrico dos lagos escoceses era um projeto científico que visava mapear a profundidade e a forma dos lagos. Esse conhecimento era útil para diversas áreas, como navegação, pesca e estudos biológicos. Ele realizou levantamentos biológicos e batimétricos. Com isso, ele fez contribuições para o estudo de tardígrados e rotíferos, descrevendo 113 espécies. Os tardígrados são um tipo de animal microscópico, relacionado com os artrópodes. Em julho de 1907, James Murray foi eleito membro da Real Sociedade de Edimburg. Seus proponentes foram Sir John Murray, George Crystal, James Burgess e Thomas Nicole Johnston. Em 1907, aos 41 anos, ele participou da expedição Nimrod, liderada por Ernest Shackleton, sendo responsável pelo acampamento base. A expedição Nimrod, realizada entre 1907 e 1909, aconteceu em um período da história da exploração polar. A Era Heróica da Exploração Antártica, estava em pleno andamento, com a realização de diversas expedições, que buscavam alcançar o Polo Sul, para desvendar os mistérios do continente gelado. A expedição foi liderada por Ernest Shackleton, que era um explorador experiente e ambicioso. A expedição Nimrod tinha como objetivos alcançar o Polo Sul, e Shackleton pretendia superar o recorde de Robert Falcon Scott, que havia chegado a 82 graus sul em 1902. A expedição incluía um extenso programa de pesquisas em diversas áreas, como geologia, meteorologia, magnetismo e biologia. A equipe pretendia explorar e mapear áreas da costa da Antártida ainda não exploradas. James Murray foi o responsável pela organização e administração do campo-base da expedição na Ilha Hatt. Ele também atuou como cientista, realizando pesquisas em diversas áreas, como zoologia, botânica, geologia e meteorologia. Murray era um líder nato e um membro importante da equipe, oferecendo suporte e orientação aos demais exploradores. Ele já havia participado de expedições científicas, o que lhe proporcionou experiência valiosa para lidar com os desafios da vida na Antártida. Para saber mais sobre a expedição Nimrod, ou Ernest Shackleton, assista ao episódio em que contamos sua história com mais detalhes em nosso canal. Mas, voltando para a história. A expedição não alcançou o Polo Sul, mas foi um grande sucesso, pois estabeleceu uma nova marca de latitude. A equipe chegou a 88 graus e 23 minutos sul. A expedição coletou dados valiosos que contribuíram para o conhecimento científico sobre a Antártida. A equipe mapeou e explorou diversas áreas da costa da Antártida, incluindo o Mar de Ross e a geleira Beardmore. Mais tarde, em 1913, James Murray Coe escreveu um livro sobre a expedição, intitulado Dias na Antártida, com George Edward Marston, que era outro membro da expedição. Já em 1911, aos 46 anos, ele se juntou aos exploradores Percy Fawcett, Henry Coste e Henry Manley, para explorar e mapear a região entre a fronteira do Peru e Bolívia. O objetivo da expedição era realizar uma jornada até o Rio Health, na fronteira entre a Bolívia e o Peru, para encontrar sua nascente. James Murray, não acostumado ao rigor das regiões tropicais, adoeceu gravemente. Percy Fawcett foi forçado a desviar a expedição para retirá-lo. James Murray foi deixado por um tempo em uma casa em Tambopata, desaparecendo temporariamente das comunicações. Ao chegar em La Paz em 1912, ele descobriu que o davam por morto. Sobre a expedição liderada por Percy Fawcett, assista o episódio A Cidade Perdida de Zê, em nosso canal. Mas, voltando para a história. Retornando para a Inglaterra, irritado com o que considerou maus tratos por parte de Percy Fawcett, ele quis processá-lo. No entanto, amigos da Real Sociedade de Geografia o aconselharam a desistir da ideia. Em junho de 1913, James Murray se juntou a uma expedição científica canadense rumo ao Ártico, a bordo do malfadado navio Carluc. A expedição foi concebida pelo crescente interesse pela exploração do Ártico, impulsionado por avanços tecnológicos e pelo desejo de mapear os segredos da região. A expedição também se inseria no contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, que teve um impacto na logística e no apoio à expedição. A expedição tinha como objetivo principal realizar a travessia do Oceano Ártico por via marítima, passando pelo Canal de Panamá e contornando a América do Norte pelo Norte. A equipe também pretendia realizar pesquisas científicas em diversas áreas, como oceanografia, geologia e magnetismo. A expedição buscava mapear áreas desconhecidas do Ártico e aumentar o conhecimento sobre a região. Durante a passagem, próximo ao polo, o navio ficou preso no gelo do Ártico, em agosto de 1913. Insatisfeitos com a liderança do capitão Robert Barlet, Murray e outros três homens decidiram tentar alcançar a segurança por conta própria. Em 5 de fevereiro, após assinarem uma carta liberando o capitão de responsabilidades e recebendo suprimentos dele, partiram pelo gelo em direção à Ilha de Vrangel, ou Ilha de Herald. Pouco se sabe o que se passou depois da partida. O único indício do destino do grupo foi um cachecol encontrado, que pertenceu ao marinheiro Stanley Morris, encontrado enterrado em um bloco de gelo. Presume-se que James Murray e seus três companheiros tenham morrido no Ártico em fevereiro de 1914. Sobre a expedição liderada por Robert Barlet, assista o episódio O Amor pelo Ártico, em nosso canal. Mas, voltando para a história. A morte de James Murray, aos 48 anos, foi um golpe para o mundo da exploração. Apesar do seu fim trágico, seu legado continua vivo. Seus estudos sobre tardígrados e rotíferos abriram caminho para novas pesquisas. Sua bravura e perseverança, inspiraram exploradores e cientistas até hoje. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, James Murray, deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Caso desejem apoiar nossa iniciativa, faça a leitura do QR Code logo acima, e contribua com o canal. Por favor, deixem seus comentários abaixo, e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo, e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais.